Jesus, Tu és tudo o que eu tenho, só Tu és o suficiente na minha vida Nós dependemos do Senhor, ó Pai Será que nesse momento você pode erguer a sua voz a Ele em gratidão? Porque só Ele é o suficiente pra nós, mesmo que tudo se passe, mesmo que tudo se vá O amor do nosso Deus, Ele não se acaba, Ele tem uma aliança de paz conosco E isso não se acaba, isso não vai embora, o amor do nosso Deus, Ele permanece Ele é o começo, Ele é o fim Nós Te amamos, Jesus Tu és tudo o que nós temos, Tu és tudo o que nós precisamos, Jesus Mesmo que eu ande em meio ao frio Mesmo que eu vá correndo sem direção Mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer Mesmo que eu me encontre em meio ao caos Eu sei, eu sei, eu sei que tudo continua sendo Dele Eu sei que posso sempre andar com Ele Eu sei que o Seu amor é duradouro e é para sempre Eu sei que o Seu amor é para mim Tu és tudo em nós, Jesus Mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer Mesmo que eu me encontre em meio ao caos Mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer Eu sei que o Seu amor é duradouro e é para sempre Eu sei que o Seu amor, Ele é pra mim Eu sei que o Seu amor, Ele é pra mim Tem tudo em mim Tem tudo a ver com Ele Tem tudo a ver com Ele com Ele eu sei pra onde eu devo ir Tem tudo a ver com Ele, Ele A perseguir o Seu amor por mim E mesmo se eu me abalar O Teu amor vai sustentar Tudo que há em mim Tudo que há em mim Tem tudo a ver com Ele Com Ele eu sei pra onde eu venho Tem tudo a ver com Ele A cruz revela o Seu amor por mim E mesmo se eu me abalar O Teu amor vai sustentar Tudo que há em mim Tudo que há em mim Jesus, o Teu amor vai me sustentar Em todo o tempo Em todo dia Em cada momento Jesus, em todas as estações O Teu amor está aqui conosco Jesus Ainda que os montes se movam Ainda que as colinas sumam O Teu amor por mim permanecerá Teu amor por mim permanecerá Ainda que os montes se movam Ainda que as colinas sumam O Teu amor por mim permanecerá O Teu amor por mim permanecerá Ainda que os montes se movam Ainda que as colinas sumam O Teu amor por mim permanecerá Ainda que as colinas sumam O Teu amor por mim permanecerá 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 O teu amor vai sustentar tudo o que há em mim Tudo o que há em mim Há Ele agora Há Ele agora Há Ele agora Pra sempre, amém Nós te damos toda glória Há Ele agora 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 A Ele agora Pra sempre, amém Nós te damos toda a glória A Ele agora A Ele agora Tuas maravilhosas A Ele agora Toda a glória a Ti, Jesus Toda a glória 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 Legenda Adriana Zanotto